Boa noite pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui até antes do horário prometido, não estou nem sendo pontual, estou entrando dois minutos antes do programado que era as 19 horas. E aí eu quero saber como é que está, antes de darmos início, como é que está o som, se a transmissão está boa, porque eu tenho certeza que agora minha internet vai melhorar. Ultimamente minha internet tem falhado um pouco, tem travado, estou utilizando uma outra internet, agora vamos ver se está boa. O nosso convidado já chegou aí, o Felipe Barros. Deixa eu aceitar aqui. Só me fala aí pessoal, se o áudio está bom, se estão me ouvindo bem. Fala, grande! Viu, estava ouvindo você falar aqui, você estava usando a internet de escada antes? Rapaz, minha internet está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo, cara, eu não sei se essa coisa do coronavírus, essa quarentena, o pessoal está utilizando mais, está travando muito, cara. Eu fui fazer uma live ontem, foi ontem, com o Major Turugo, ele me ligou, ele, pô, eu queria fazer uma live contigo, eu falei, vamos embora. Irmão, eu comecei a fazer uma live com ele, eu fiquei tentando decifrar o que ele estava falando, eu pegava só algumas palavras. Aí eu perguntava, é isso que você perguntou? Aí ele, é, porque a voz estava robotizada, toda hora travando, mas no fim das contas deu tudo certo, graças a Deus. Isso aí deve ter o dedo da China, deve ter o dedo da China. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser o dedo da China mesmo. Irmão, quero primeiro dizer aí que falta uma grande saudade. Eu também estou, Jardim, eu também estou. Pô, a gente está sempre lá na Câmara, um enchendo o saco do outro, vai no gabinete do outro, se tem a trincheira, eu nunca pensei que eu ia sentir falta de estar na Câmara dos Deputados, cara. Eu também, eu também, estou com saudade já. Aliás, aquelas sessões virtuais, não sei você, Jardim, mas assim, são um saco. É chato pra caramba, né? Porque já é chato ter que ouvir, por exemplo, Maria do Rosário, Gendília Fegale, ao vivo, né? Aí você fica na frente de um computador ouvindo o discurso de Deus, Deus me livre. Tapaio, eu vou te falar, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque eu não sei se você está tentando participar tanto assim, pra falar e tudo mais, mas eu tenho tentado, né? E o que eu tenho percebido é que o Maia está tratorando. A gente vai falar sobre o Maia, a gente conversou agora há pouco por telefone, a gente vai falar sobre o Maia, as coisas que ele tem feito aí pra passar de paladino da moralidade, Mas já pegando, então, esse gancho, a gente já começa falando sobre isso. O que ele tem feito lá, cara? Você sabe como é que são as nossas inscrições pra falar na Câmara? Na Câmara, a gente tem que fazer isso. Você tem tanto o pequeno expediente, tem lá o dado como lido, agora não está tendo isso. O que está tendo que o pessoal poder falar, pra usar a palavra? É somente as discussões e projetos. Então, tem um projeto lá inscrito. O projeto lá que está pra debater. E você tem que se inscrever antes pra poder falar. Cara, eu já me inscrevi umas seis vezes. E nenhuma vez eu fui chamado, cara. Em nenhuma vez. Aí meu nome está lá, ele, às vezes, pula até o nome. A única vez que eu consegui falar, eu falei duas vezes até agora nas sessões virtuais. A primeira sessão que eu falei foi na sessão do Congresso Nacional. Quem estava presidindo não era ele, era o Marcos Pereira. Consegui falar e eu me inscrevi no dia anterior. Quando abriu, eu já me inscrevi. E agora, também, eu consegui o Vitor Hugo. Ele me deixou falar pela liderança do governo, um minutinho só. E aí, eu falei mais uma vez. Nas duas vezes eu falei sobre a questão do fundo eleitoral destinado para o combate ao coronavírus. Os projetos de lei que nós temos que colocar com essa finalidade. Esse momento que todos falam de dar o exemplo. E isso é o que muito a gente tem percebido. O Maia, ele tem tratorado a gente. Ele tem não deixado, não permitido que a gente use a palavra. Primeiro que é para poder estar fazendo a narrativa dele. Ele coloca oposição e centro para poder sentar a mamona no governo, bater no governo. E aí, não deixa a gente poder defender. E também não deixa com que a gente possa estar falando a respeito desses projetos que são tão necessários nesse momento. Porque podem falar que, ah, não. É a ordem de um trilhão que a gente tem que utilizar para o combate ao coronavírus. Se, cara, é a ordem de um trilhão. E aí, quero dizer, então, que, por exemplo, 2, 3 bilhões não vai fazer diferença. Faz diferença, sim. Faz diferença, sim, senhor. E mais do que a diferença financeira, é a diferença do exemplo de cada um. Se o parlamento quer dar o exemplo, ele tem que também cortar na própria carne. Mas fala aí, irmãozinho. Não, mas eu concordo 100% com você, Jordi. Porque é o seguinte. Todo mundo fala, todo mundo sabe que esse momento que a gente está vivendo aí do vírus chinês, vai requerer esforços de todo mundo. Em especial daqueles que estão no poder público. Então, está todo mundo do centro, da elite política brasileira, tentando colocar tudo nas costas do presidente Bolsonaro. E, inclusive, o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, que qualquer iniciativa do governo ele critica, qualquer fala de ministro ele critica, qualquer coisa que o Bolsonaro faça ele critica. só que, até agora, o parlamento não deu o seu exemplo. O parlamento não fez a sua cota parte. Então, eu tenho defendido, junto com você, e os nossos amigos deputados aí, que futuramente iremos para a aliança, a gente tem aquele nosso projeto para destinar 100% do fundo eleitoral, do fundo partidário, para ações de combate ao coronavírus. tentaram espalhar uma fake news aí esses dias, né? Dizendo que a gente tinha votado contra, sendo que isso não foi nem votado. Não foi votado porque o próprio presidente Rodrigo Maia ainda não pautou e não colocou isso em votação. Então, o parlamento, se quer criticar um outro poder, como, por exemplo, o poder executivo, também tem que dar o seu exemplo. E o melhor exemplo nessa hora que o parlamento pode dar é aprovar o nosso projeto, destinar 100% do fundo eleitoral e do fundo partidário para as ações de combate ao coronavírus. Se não é só blá, blá, blá. Se não é só falatório. E o povo não está... O povo já cansou disso. O povo quer ver o que a gente está fazendo. E não só o blá, blá, blá. Então, acho que a gente tem que começar, inclusive, com uma pressão popular para que o projeto seja pautado e para que o fundo eleitoral, o fundo partidário, seja destinado para ações de combate ao coronavírus. É muito fácil. O presidente Rodrigo Maia, outros deputados lá do... Inclusive, do próprio PSL, a tal da Pepa, Joyce e Pepa Rastelman, eu vi esses tempos atrás em um vídeo dela, dizendo que é o parlamento que está combatendo o coronavírus. Somos nós, os líderes, e blá, 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 blá. Mas, assim, até na prática, não fizeram nada. Porque o que na prática pode ser feito? Cortar da própria pele, cortar da própria carne. Ou seja, pegar esse fundo eleitoral imoral e o fundo partidário imoral e destinar para ações de combate ao coronavírus. Aí, sim, a gente vai estar, o parlamento vai estar efetivamente ajudando. De resto, é só nhenh-nhenh. Não, com certeza, irmão. Eu sempre tenho falado sobre isso. É um uso político muito grande que está sendo feito de toda a pandemia. E essa postura de determinados setores do parlamento demonstra isso. Você muito bem disse aí, da Pepa, em que ela estava dizendo, eu vi essa entrevista dela, acho que ficou no UOL, em que ela falava que o parlamento está levando nas costas aí o Brasil. Nós estamos conseguindo fazer as aprovações das medidas para fazer enfrentamento dessa crise. Cara, eu não sei onde que essa mulher vive. Eu não sei se realmente ela acredita nessa mentira dela ou eu não sei se ela só quer montar uma narrativa para isso. Mas, a Constância está falando aqui comigo. É, me mandou uma mensagem aqui também. É. É porque quem não sabe, amanhã também nós estaremos ou não estaríamos, não sei, fazendo uma live para o UOL, eu e o Felipe Barros e outros deputados, para falar a respeito de toda essa situação que está acontecendo. Mas, revoltando ao uso político, a Joyce, ela tem feito muito isso, cara, é de usar de demagogia, de populismo nesse momento. Você viu aquele projeto que ela pautou, um projeto que tratava do seguinte, as empresas, aliás, as pessoas devedoras, né, nesse momento agora, não serão mais inscritas nos cadastros de devedores, de SPC, Serasa, as pessoas, por conta desse momento, não seriam mais inscritas nesses cadastros de devedores. Aí você pode parar e pensar, nossa, não, mas é bom para esse momento, cara, pelo amor de Deus, isso é populismo barato, porque desde o momento que a pessoa, ela está deixando de ser inscrita no SPC e no Serasa, o que vai acontecer? As empresas, as instituições financeiras que concedem crédito, elas vão colocar juros mais altos, elas vão ter muito mais restrição para conceder crédito, porque ela não sabe quem que é o bom pagador e não sabe quem que é o mau pagador. As lojas também vão vender menos por conta disso, porque elas vão ter receio. Esse cadastro, ele serve para que haja uma uma certa um filtro, né, claro, uma transparência no mercado e a gente saiba quem são os bons pagadores e os bons pagadores. O que tem que acontecer? É fazer com que essas instituições, elas tenham melhores condições para poder estar fazendo esse financiamento, para poder estar sanando essas dívidas dessas pessoas, proporcionar melhores condições para elas e não colocar de forma arbitrária que não pode mais inscrever ninguém. Isso está prejudicando a todos e prejudicando o próprio mercado. E ela se coloca como uma pessoa que, olha, teve uma ideia genial para o Brasil, entendeu? Parece que está salvando realmente o Brasil, mas com ideias extremamente populistas. E ela, inclusive, é do PSL, nosso partido, infelizmente, ainda estamos nesse partido, que é um partido que agora assumiu a cara dela. Ela, como líder do PSL, ela se coloca sempre como uma pessoa ali que a voz dela é o que determina o que pensa o partido. Hoje eu vi lá num tweet do UOL falando assim, PSL está fazendo a campanha para que as pessoas fiquem em casa. Não, já lembrei, lembrei como é que estava. Estava assim, ex-partido do presidente Bolsonaro, PSL é a favor de que as pessoas fiquem em casa. Aí eu botei em resposta lá, ex-partido do presidente Bolsonaro, PSL não abre mão do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. É isso aí. Pergunte para cada um dos parlamentares do PSL, do PT, que são os dois maiores partidos que recebem esse fundo, quais deles são a favor do combate, da destinação do fundo eleitoral para o coronavírus. Eu estou falando até o fundo eleitoral, não estou nem falando do fundo partidário. Vamos falar só do fundo eleitoral. Por mim, pode botar os dois, pode botar os dois, mas só o fundo eleitoral que é o dinheiro utilizado nas campanhas que tem esse ano. Esse ano tem prefeitura e tem câmaras municipais sendo eleitas. Vamos ver quais deles são. Eu tenho certeza que eles vão falar o seguinte, porque eu já conversei com algumas pessoas de Folha que estão fazendo pesquisa, dizendo assim, que eles falaram que, olha, eles dizem que eles não abrem mão a não ser que haja uma contrapartida. E aí, o que eu penso que seja essa contrapartida? E que eu já tenho ouvido bastante aí, não nos corredores, porque nós não estamos mais na Câmara, mas acompanhando a política nas redes sociais. O que eles querem, e é grande parte da esquerda, do centro e também deles aí, eles querem que, se for destinar o fundo eleitoral para esse ano para o combate ao coronavírus, querem adiar a eleição. Por quê? Aí vão pagar de bolitões, paladinos da moralidade, conseguiram, botaram dinheiro, abriram um monte de dinheiro para isso, só que a eleição não acontece esse ano, daqui a dois anos acontece, e aí, novamente, eles têm... Com o fundo eleitoral. Com o fundo eleitoral. É, exatamente. Eu, inclusive, vi algumas entrevistas de alguns líderes partidários do Centrão dizendo exatamente isso, Jordi, que eles até topam abrir mão do fundo eleitoral nesse ano, desde que a gente vote também a prorrogação das eleições para daqui a dois anos, a unificação das eleições, portanto, junto com as nossas reeleições, porque daí eles utilizam o fundo eleitoral daqui a dois anos. Então, é passar a mão na cara do povo, porra. Estão enganando todo mundo. É verdade, eu ainda fiz um vídeo falando sobre isso, né, cara? Eu fiz um vídeo para explicar para o povão o que é o fundo eleitoral, o que é o fundo partidário, porque as pessoas falam, ah, o fundão, aí não sabe, às vezes fala fundo partidário, o fundo partidário é utilizado para manutenção dos partidos, com sede, com todas as despesas que ocorrem no uso da política, né, durante o ano. O fundo eleitoral que é utilizado para campanhas, que é no valor de dois bilhões. E aí, cara, eu estava falando até com o Felipe, hoje, a gente falou por telefone, cara, eu estou sentindo um povo muito letárgico, o povo está muito, assim, parado com relação a isso, sabe? É. Ao mesmo tempo que a gente está vendo uma cobrança muito grande para o governo, as pessoas querendo que o governo gaste mais. Hoje eu vi uma reportagem da Folha, ridícula, dizendo assim, se o governo não tomar nenhuma medida, não, a pandemia... Na capa da Folha de São Paulo, é? A pandemia pode até dobrar o desemprego se não for feito nada. Aí depois você vai ler lá o que está escrito após o título, aí diz o seguinte, não, que os programas de transferência de renda e os apoios aos empresários para manutenção dos pós-trabalhos tem que ser mais contundente. Gente, esses caras, eles não sabem, eu tenho certeza que eles não pensam que dinheiro ganhado. O que eles querem é fazer com que o governo... Eles querem é foder com o Brasil. Exatamente, foder com o Brasil. O quanto que a gente ia gastar com a reforma, economizar com a reforma da previdência? Quase um trilhão, né? Oitocentos e poucos bilhões, novecentos bilhões. Isso, é. Tinha um trilhão que era previsto, mas aí, pô, oitocentos e poucos bilhões. Mas dava um tri com aquela medida provisória que a gente votou que contra as fraudes, lembra? Chegava um tri. É, é verdade, então chega um tri. O que a gente vai gastar só nesse período de combate ao coronavírus é o que foi programado para se economizar em dez anos. Cara, isso fica muito evidente que eles querem exatamente isso, porque, embora o governo esteja fazendo todas as suas medidas que às vezes podem soar como medidas impopuladas, como a própria reforma da previdência, que é um desgaste natural para o governo, eles querem que o governo acabe tendo mecanismos para que ele mesmo possa estar gastando mais. E é isso que eles buscam. Querem que ele gaste mais, gaste mais. Às vezes, não precisa nem gastar mais. Imprime, né? Imprime papel moeda que eles estão pedindo para fazer. E aí faz com que o Brasil tenha um déficit fiscal enorme, que a retomada do crescimento econômico seja muito mais difícil. E é isso que eles estão buscando. Estão pedindo exatamente isso. não querem que o Brasil volte a caminhar, que volte da forma que nós estamos fazendo com medidas boas, mas que iam demorar para a gente conseguir reconstruir o país. Mas o momento era um momento econômico que era promissor. Agora eles estão aplaudindo todo esse sucateamento econômico para que a gente possa, daqui a pouco, ter, nas próximas eleições, ter um cenário totalmente montado para que eles ataquem o governo dizendo que é tudo culpa do Bolsonaro. Mas, Jordi, na verdade, a gente já sabe que essa seria a estratégia que eles iriam utilizar. Veja só, essa capa da Folha de São Paulo, ela, na prática, nos mostra que o Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão desde o início. Porque, desde o começo, o Bolsonaro tem falado. Esse negócio de fechamento se ultrapassar um período de tempo, vai ferrar com a economia do país. Vai ter desemprego. O Bolsonaro tem batido nessa tecla desde o início. Então, agora, a Folha de São Paulo coloca aquilo que o Bolsonaro tem falado desde o começo, só que tenta bater no Bolsonaro ao mesmo tempo. Agora, tem o seguinte, tem que cobrar dos governadores, tem que cobrar dos prefeitos, porque, pela própria decisão do STF, o governo federal não pode mais interferir nessas questões locais. Então, se tem responsáveis para esse desemprego que a gente está vendo, são os governadores e são os prefeitos. Não tem outro responsável. E outra coisa, a estratégia deles é essa mesmo. É por isso que a gente fala, tanto eu, você, todo mundo está percebendo aí, é o clube organizado, é a torcida organizada do coronavírus. Porque esse povo está torcendo para o vírus. Eles querem mesmo que aumente o número de mortes, eles querem que o hidroxicloroquina não dê certo, eles querem que o Brasil entre numa recessão econômica, que aumente o número de desempregados. É isso que esse povo quer. Para chegar em 2022, eles voltarem ao poder. Não tem segredo, é isso. A gente vê lá um bando de demagógico, hipócrita. Estamos aqui defendendo a vida, defendendo a vida uma ova, meu filho. como que esse povo fala que está defendendo a vida, vamos pautar então o negócio de aborto. Esse povo vai tudo votar para a legalização do aborto. Então agora vem me falar que estão defendendo a vida, estão defendendo uma vida, uma ova. é verdade, é verdade, isso ficou muito claro para mim, eu vou te falar quando que isso ficou claro. Quando o presidente falava sobre isso, de que estava tendo uma questão proposital, intenções propositais de sucateamento econômico por parte de alguns governadores e alguns prefeitos, e a gente via o Witzel, o Dória, alguns desses governadores agindo de forma muito irresponsável, inconsequente, fechando totalmente o comércio, aquele lockdown, fazendo com que a banca rota mesmo. eu vejo aqui no exemplo em Niterói, empresário me ligando e dizendo, Jordi, o que eu posso fazer? Façam alguma coisa para a gente, pelo amor de Deus, eu estou liquidando o meu patrimônio para poder manter os caras no emprego, não posso mandar os caras embora, é tudo pai de família, é uma situação muito triste. E você vê esses caras fazendo isso de maneira muito irresponsável, fechando tudo, não pensando, aliás, até pensa, sabe, de consequência, mas não está se importando para isso. Sabe muito bem que a economia, ela é dinâmica e o que você faz, Rogério, agora, aqui na economia, ela repercute lá no futuro, ainda no momento que você deixa fechado, um dia, o governo já tem uma repercussão. E aí fecharam tudo e aí depois você vê atitudes como o do Witzel falando que, não, o governo federal tem que fazer o papel, o governo estadual está fazendo o papel dele, agora falta o governo federal fazer o papel dele, como se assim, nós fechamos aqui e aí quebra comércio, o pessoal fica desempregado, agora vocês têm que dar socorro, têm que dar o dinheiro, têm que acudir com a nossa economia local, é isso que eles estão querendo dizer. E aí eu via, eu não sei se você viu isso, porque a gente que é da política, a gente, o tempo inteiro, chega informações novas nos grupos do WhatsApp, aí surgiu lá uma época, há umas duas semanas, foi montado, não, foi descoberto o esquema para derrubar o golpe contra Bolsonaro, uma reunião de Alcolumbre, Rodrigo Maia, a esquerda, não sei o quê, aí eu falo, gente, isso daí, porra, é teoria de conspiração, tal, aí você vê como aconteceu semana passada, o plano Mansueto, eu começo a pensar, essa porra é verdade, essa porra é verdade, que você sabe muito bem como era o plano Mansueto, o plano Mansueto, um plano bom, que foi enviado pelo governo há quase dois meses, um plano que era, tinha reformas reestruturantes para os estados e municípios que estão quebrados, a gente sabe disso, e isso não é culpa, obviamente, não é culpa de todos os governantes atuais, muitos estados e municípios têm dívidas pretéritas, têm uma herança maldita de outros governantes, de outros chefes de executivo, e aí você tem uma situação fiscal que ela está assim, ela está uma verdadeira bola de neve, em que as pessoas não conseguem fazer nada para conseguir equalizar essa situação, porque você tem que fazer gastos, aí você tem uma folha de pagamento enorme, e você tem diversas despesas, ao mesmo tempo que você tem que conter os seus gastos, e você acaba fazendo com que haja uma verdadeira bola de neve nos estados e municípios, e a gente sabe muito bem como é que funciona, só que existem prefeitos e governadores que são verdadeiros irresponsáveis, que continuam agindo sem compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, que continuam endividando deveres, demasiadamente, os seus entes federativos, e o plano mansueto, ele vinha para poder estar fazendo uma espécie de acordo entre a União e esses entes federativos, em que eles teriam uma contrapartida, o governo federal, ele daria uma parcela de mais transferências, por parte da União para esses municípios e estados, ele faria com que houvesse algumas outras benefícios, se pode dizer assim, mas, em contrapartida, esses estados e municípios deveriam fazer a sua regularização fiscal, que não vai mudar de uma hora para outra, mas, assim, no futuro, isso vai repercutir de uma forma melhor para os entes federativos, arrumando a base que está nessas federativas. E aí, a União teria um gasto de 93 bilhões com isso, tá? 93 bilhões. Naquela época, que era um momento em que a gente não estava nessa crise, era uma situação até mais confortável, não quiseram aprovar o plano. Aí, o que o Centrão fez? Fizeram verdadeiro frankenstém com o plano Monsueto, desfiguraram todo o plano Monsueto, tiraram essa parte de reestruturação, essa parte reestruturante de contrapartidas que haveria por parte de estados e municípios e aí fizeram somente o plano emergencial e um gasto muito maior por parte da União, primeiro de tudo. Olha que irresponsabilidade que haveria por parte de estados e municípios e, sobretudo, municípios. Por quê? Porque esse ano é um ano de eleição. Então, eles não queriam um plano Monsueto como havia antes em que teria que ter uma compensação de gastos. Eles querem gastar cada vez mais esse ano por causa do ano de eleição. Então, aumentaram a capacidade de endividamento por parte dos municípios e estados, suspenderam as dívidas de estados e municípios com a União e aumentaram ainda mais o pacote de transferência por parte da União. O gasto seria o dobro, 180 bilhões. Então, você vê como que esse momento de crise, de pandemia está sendo utilizado para fazer com que haja uma situação de colapso econômico para colocar faca no pescoço do presidente e, olha, nós temos que acudir os estados e os municípios porque eles vão quebrar, eles vão quebrar. Ou seja, se houvesse uma responsabilidade de fazer uma reestruturação fiscal e acudir os estados e municípios do governo de forma muito irresponsável. E, graças a Deus, nossa base é pequena, mas é uma base que é muito leal, aguerrida, combativa e atenta e prestou atenção nesse pacote que estava para vir aí e conseguimos que ele não fosse votado na semana passada. Mas parece que amanhã ele está para ser votado. eu não sei se ele vai ser realmente votado. Mas fica muito claro que... Na prática, na prática, Jordi, é aquilo que a gente estava falando. Estão se utilizando desse momento triste e preocupante que nós estamos vivendo no país para tentar ferrar com o governo Bolsonaro. Porque é só desse jeito que esse povo vai voltar ao poder em 2022. É só desse jeito que os partidos vão voltar a ter os ministérios para fazer os cambalachos que eles faziam. então esse povo está doido para enfraquecer o governo Bolsonaro, para quebrar a economia do país, para quebrar o governo federal, fazendo com que eles voltem ao poder em 2022. É por isso que eu insisto que nós temos população, aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, a gente tem que começar uma pressão popular para o presidente Rodrigo Maia pautar o projeto de minha autoria, de autoria do deputado Jordi, dos nossos colegas do Aliança, o PL 663 de 2020, que é para acabar com o fundo eleitoral e o fundo partidário esse ano, para que isso seja destinado às ações de combate ao coronavírus. Eu quero ver, é uma eleição na raça, né Jordi? Igual as nossas sempre foram, tanto para vereador como para deputado, na raça, na sala de sapato e no gogó. É desse jeito que se faz campanha, campanha raiz. Com certeza, porque daí vai ter o maior índice desse jeito, vai ter o maior índice de renovação nas câmaras municipais e nas prefeituras. Com certeza, eu vou te falar, eu me sinto muito seguro para fazer campanha sem fundo eleitoral, nunca utilizei, nunca utilizei. Gastei no meu bolso, na minha primeira campanha de vereador, eu acho que a gente teve uma campanha até muito parecida, eu gastei 20 mil reais na minha campanha de deputado, 50 mil, foi o dinheiro do meu bolso, eu acho que dentro da campanha você tem que arrumar obviamente financiadores, eu acho que a gente tem que pensar numa outra forma de financiamento de campanha, porque desde o momento que acabaram com o financiamento privado por parte de pessoas jurídicas, você abriu essa possibilidade, na verdade, instituíram o financiamento público e hoje você, por exemplo, para você ter um financiador, o financiador pessoa física é só até 10% do que ele declara no imposto de renda, então, cara, óbvio que fica inviável, a gente tem que pensar numa outra forma de se fazer, de financiar a campanha, de repente, a pessoa jurídica, ela tem que ter uma declaração, aliás, uma declaração, uma transferência, um financiamento menor, não pode ter, ser essa coisa bilionária, milionária, que eram feitos nas outras campanhas, mas é fato que o fundo eleitoral, ele não agrada a 99,99% da população, o 0,0001% que agrada é essa classe política que é a favor do financiamento público, mas aí você vê, eu sou muito tranquilo para fazer campanha sem recurso, aqui em Niterói eu estou com dois partidos que vão estar sendo o local, você pode dizer assim, acolhedor dos nossos candidatos para disputar a campanha, eu tenho certeza que se a eleição for disputada aqui, sem fundo eleitoral para todos, o nosso grupo sai assim, vantagem, assim, dá dano de braçada, você pode ter certeza, por quê? Nós temos redes sociais, nós já nos organizamos com isso, as redes sociais, elas democratizaram as eleições e a política, a forma de fazer campanha, ela foi democratizada dessa forma, e essa galera aí, da galera da antiga política, que até utiliza as redes sociais, eles sabem que eles não têm o voto de opinião, então eles usam os fundos, usam recurso público para poder estar, de certa forma, comprando o voto, eu tenho certeza, façam uma pesquisa, vamos falar, eu quero muito, cara, eu queria muito que a população se mobilizasse em torno disso, façam uma pesquisa, perguntas para os deputados, para os políticos em geral, porque esse ano é ano de vereadores e deputados, perguntem quais são favoráveis a disputar a eleição sem o fundo, disputar, o que se você for perguntar para a pessoa se ele é favorável a utilizar o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, ele pode até falar que é a favor, mas ele vai falar, não, mas eu acho também que a gente tem que adiar a eleição para 2020, pergunte se ele é favorável que a eleição, ocorrendo esse ano, tendo o que ocorrer esse ano, se ele é favorável a que o fundo eleitoral seja utilizado para o combate ao coronavírus, pergunte para ele e peça para ele fazer de repente lá uma declaração pública de que ele realmente é favorável a isso, eu tenho certeza que muitas máscaras vão cair, como eu disse, muita gente... com certeza, com certeza, muita gente até do nosso partido que a gente sabe muito bem aí, eu tenho muita tranquilidade para disputar sem recursos, entendeu, assim, o que é óbvio que a gente tem que se capitalizar para disputar uma eleição, mas não dá para ficar vendo essa hipocrisia de pessoas que dizem que o governo tem que se empenhar, que o parlamento está dando o seu exemplo, mas no fim das contas não querem pautar um projeto como esse que destinaria esses recursos para uma crise de saúde como nós estamos vendo e que o governo está gastando muito, o governo está gastando demais e se é para dar exemplo, se nós queremos cobrar e queremos dizer que o governo tem que se empenhar nesse sentido, tem que ter empenho também da classe política, só que eles não vão se empenhar nesse sentido porque sabem que eles correm um risco muito grande de não terem ganhado as suas eleições, aliás, as suas bases que esse ano que tem eleição de prefeito e vereadores, elas vão ser totalmente desfiguradas, muita gente vai ficar fora dos carros públicos esse ano caso projetos como esse sejam aprovados. É, exatamente, e você percebe, Jordi, que foi sendo criado com o passar do tempo dificuldades nas eleições em especial para financiamento privado da campanha fazendo com que as pessoas que queiram ser candidatas na prática fiquem independentes do dinheiro público. Então, é um financiamento público a longo prazo que eles estão fazendo, tentando fazer com que todo mundo dependa do dinheiro público, é por isso que eu acho que a gente tinha, inclusive, que flexibilizar as regras de campanha. Para mim, tinha que ser, inclusive, igual nos Estados Unidos, sabe? Cada um faz o que quiser, presta conta lá depois e pronto, deixa para o povo julgar. Porque nós, ao contrário de membro do Ministério Público, de juízes, etc., de quatro em quatro anos, em tese, nós estamos desempregados. A população, se concordou, se gostou do nosso trabalho, vai nos reeleger novamente. Então, eu defendo isso, que as eleições sejam mais flexíveis. Agora, eu vi um negócio, queria que você comentasse com a gente, a live é sua, só que eu estou com curiosidade e eu quero saber como que está a situação. A live é nossa, irmão. A live é nossa. Como que está essa situação de Niterói? Porque eu vi que o atual prefeito de Niterói fechou a cidade, está no nível psicótico, assim. Nunca vi igual, colocou barreira física na porta de Niterói, ninguém entra, ninguém sai. Como que está isso aí? Cara, o prefeito aqui, esse prefeito, ele é engraçado, porque, assim, o histórico dele é do PT, ele foi, ele é cria do PT, assim, ele teve, ele fez aquele estágio, esqueci o nome do estágio, na Petrobras, junto com o José Dirceu, ele é cria de Lula, de Dilma, então ele foi eleito pelo PT em 2012, aí em 2016, com aquela coisa do mensalão e tudo mais, ele tentou se camuflar, foi para o PV, aí aquela velha piada, né, que a melancia, verde por fora, vermelho por dentro e tal, mas ainda assim, o cara que era de oposição a ele era muito ruim, eu até apoiei esse outro cara, mas era um cara muito ruim, que não explorava isso, não batia nisso, e acabou o prefeito sendo reeleito, e as práticas aqui são as mesmas do PT, né, aqui é mais de 60 secretarias, é um gasto público enorme, só que Niterói, felizmente, se pode dizer assim, é uma cidade muito rica, nós temos royalties demais, é a segunda maior receitura de royalties do PT, Chopeia, Chopeia, para Maricá, que também é uma cidade petista, e aí o que acontece, o prefeito, ele vinha fazendo uma linha muito semelhante ao Wilson Witzel, aquela linha de fechar tudo e tal, e tipo assim, inicialmente, eles estavam com um discurso que estava até agradando, os incautos, o pessoal ainda não tinha sofrido ainda os efeitos do encarceramento, um efeito, primeiramente, psicológico, das pessoas têm que ficar encarceradas, segundo, do desemprego, do comércio, fechando, as pessoas desesperadas, e aí, inicialmente, esse discurso estava caindo bem para ele, ele é aliado do Wilson Witzel, o Wilson Witzel, que vai destacar, era aliado do presidente Jair Bolsonaro, surfou a onda Jair Bolsonaro, usou o nome do Bolsonaro para se eleger? É, ele era papagate para tudo, do Flávio, eu sabia muito bem que estava por trás dele, por isso que eu não apoiei, mas, enfim, aí, ele agora é aliado do Rodrigo Neves, vai apoiá-lo, vai apoiar o sucessor dele aqui, e eles estão muito, assim, caminhando junto, sabe, bate bola muito, muito entrosado dos dois, e aí, primeiramente, como eu te disse, a população estava até, assim, ah, legal, ele está fazendo um trabalho bom, fazendo com que haja uma contenção da doença, aí, primeira cagada que ele fez, ele foi anunciar que um decreto da prefeitura ia proibir a entrada de pessoas no nosso município, ou seja, ia ter bloqueios nos 28 ações, meu Deus do céu, bloqueio de concreto, de concreto, acredito até que a intenção dele era para poder estar fazendo contratação emergencial de quem que ia vender a porra do concreto para a gente aqui, porque é tanta sacanagem, o governador Wilson Witzel é um que, para você ter uma ideia, cara, quem está muito por dentro disso, depois da reforma do prefeito, tem um deputado amigo nosso, que é o deputado estadual Anderson Moraes, ele começou a ver as pontas soltas e começou a puxar, começou a investigar para ver quanto que estava essa contratação aí de hospitais de campanha, tudo que estava acontecendo no estado do Rio de Janeiro através do governo Wilson Witzel e ele descobriu, cara, que é assim, gastos absurdos, bilionários, para você ter uma ideia, tem leito do estado do Rio de Janeiro que vai custar mais de 7 mil reais, leito custa mais de 7 mil reais, por isso, super acima da média, é, por muita coisa, e aí até o governador Wilson Witzel seguindo a mesma linha que ele fez, portal da transparência, pá, tirou do portal da transparência, até esse deputado amigo meu, que eu estou dando parabéns mais uma vez a ele, foi recorrer à justiça, porque o portal da transparência é uma lei, lei de acesso à informação, não pode poder, não pode estar fazendo algo nesse sentido ditatorial, e aí o que acontece, nesse momento muitas pessoas estão utilizando de uso político de todas as formas, para estar crescendo politicamente, para desgastar politicamente o governo e também está enriquecendo, e aí, é isso aí, diante desse momento que nós vimos em que o prefeito queria fechar os acessos da cidade com blocos de concreto, eu fui nas redes sociais e já falei, pô, era um absurdo que a gente ia recorrer à justiça, o prefeito apanhou igual a cachorro, e apanhou igual a cachorro, aí, conclusão, no outro dia ele voltou atrás, disse que não, que não ia botar concreto e tal, mas aí ia reduzir em 30% a frota de ônibus intermunicipais, ia proibir táxis de outros municípios e tal, mas beleza, dos males, o menor. Agora, recentemente, ele tomou uma outra decisão, ele tomou uma decisão de proibir que transportes intermunicipais de todos os tipos, inclusive de aplicativos, possam ingressar no município, ou seja, se sua mãe, por exemplo, se você morasse aqui, a minha mãe, minha mãe, ela mora em Niterói, e aí ela quer ir pro Rio de Janeiro, vai visitar a minha tia, pra voltar, ela não consegue voltar por conta desse decreto de merda do prefeito, decreto ditatorial, dizer que não pode o motorista de aplicativo de outro município entrar em Niterói, e aí tem fiscalização nessas barreiras do acesso pra poder tá vendo quem é do município ou não. Só que eu não sei se isso nem tá valendo, por quê? Porque o governador Wilson Vítio, só como que eles são bem trozados, o prefeito, ele avisou, declarou essa medida um dia depois que o governador tinha feito a mesma medida a nível estadual, ele tinha falado que ia fazer isso no nosso estado. Uma juíza federal, a justiça federal disse que aquilo era incondicional, que aquilo ali violava uma garantia condicional de ir e vir a situação, e resolvou aquela decisão. Obviamente que eu acho que isso tem efeito erga-homines, porque você é o estado, quer o município, ou o município. Então eu não sei nem como é que tá essa situação. A gente não tá saindo muito e eu não tenho acesso a essas informações porque não tá ainda valendo nada disso. Mas só a intenção do cidadão, de um cara como esse, demonstra o seu perfil totalmente ditatorial, não, ditatorial, autoritário. Se eu morasse, aliás, em Niterói, se eu fosse teu colega de Niterói, um prefeito desse tem que ser chutado de dentro da prefeitura e nem disputar a reeleição. Porque isso chega num nível de loucura, Jordi, é assim, é um negócio impressionante. A gente não consegue saber se é loucura, se é caralho, ou se é uma mistura dos dois. Oi. Oi. Então eu tô te ouvindo. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora eu tô te vendo bem. Antes eu tava travando a imagem. Eu tava comentando aqui, logo nesse negócio, quando começou esse negócio de quarentena, só do Coalizão, conservadora lá de Santa Catarina, um abraço pra todos eles lá, inclusive. e a gente tava conversando sobre o aumento do autoritarismo nesse período de quarentena. Não só de prefeitos e de governadores, o que a gente tá vendo, eu vi, inclusive, todo mundo viu o governador só vingando o Pará, o Eduardo Barbalho, colocando preso pra fiscalizar a população de bem, meu Deus do céu. É o poste mijando no cachorro. Mas não só de prefeitos e de governadores, mas também de outros segmentos, como, por exemplo, o Ministério Público. Tem membros do Ministério Público que acham que viraram imperadores. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem uma promotora que ela acha que virou imperadora da República. Ela acha que manda, desmanda e que ameaça que vai processar todo mundo que discorda dela. Acontece o seguinte, no final do mês o salarinho de 30 mil reais por mês tá na conta da promotora. Exatamente. Do cidadão, do senhor que vende o biju ali na rua, do profissional liberal, esse cara tá ferrado. Eu tenho recebido, tenho certeza que você também, inúmeras ligações de pequenos empresários, de médios empresários, desesperados, porque a economia desses caras estão acabando. Aqueles que tinham ainda uma economia, porque infelizmente faz parte da cultura do brasileiro não economizar, então muitos deles não tinham economia nenhuma, já estão tendo que demitir, já estão passando necessidade, o que é triste, o que é lamentável. Não, é verdade, é verdade. Aqui no Rio, aliás, no Brasil todo a gente tem visto muito isso, né, cara? Eu tenho visto, por exemplo, decisões totalmente descabidas, decisões, por exemplo, de querer soltar os presos de regime semiaberto, ou seja, a prisão, que é o maior exemplo, o melhor exemplo de um isolamento vertical, estão colocando os caras para fora, estão soltando em nome do coronavírus e nós temos que ficar presos. Ou seja, lá os caras eles estão confinados, eles estão distanciados, eles estão numa quarentena em que não tem acesso a ninguém contaminado, inclusive isso, eu acho que nesse momento tinha que proibir as visitas, que se é para poder estar restringindo esse contato, as aglomerações e que não haja o contágio, então tem que proibir as visitas íntimas, mas não, aí estão querendo soltar os caras para os caras virem para a rua e a gente sabe muito bem que não vão ficar presos em casa, não vão ficar em quarentena, vão para a rua. Então são medidas muito descabidas que não é só a questão de autoritarismo, não, eles estão utilizando isso como oportunismo até mesmo para questões ideológicas como essa, do desencarceramento, mas, por exemplo, lá no estado de São Paulo, o governador Dória tomou uma decisão também absurda que foi a questão O ditadória, ditadória. é o monitoramento através de celulares das pessoas que estão em quarentena ou não. Engraçado que eles não conseguem fazer esse monitoramento do preso que está de torneio brasileiro eletrônica. Não consegue fazer mais assim do cidadão de bem que quer trabalhar que quer às vezes poder dar uma volta na rua não pode, não pode. Salve engano, eu vi um post, eu não sei se é verdade, mas eu vi um post dizendo que o STF decidiu há algum tempo atrás que você não pode colocar bloqueador de sinal de celular nos presídios. Eu não sei se é verdade, eu vou confirmar essa informação, mas se essa informação for verídica, aí, assim, é uma hipocrisia monumental. Porque você não pode colocar um bloqueador de sinal de celular num presídio, só que ao mesmo tempo o governo pode fiscalizar onde a gente está. Que negócio é esse, meu Deus? Pode falar, eu não duvido, eu não duvido, sabe por quê? Esses dias eu fiz uma live até com o Eduardo Bolsonaro e a gente falava sobre questões como essa, assim, né? Essa diferença de tratamento que é o poche mijando no cachorro, por exemplo, marcha da maconha, tá? A marcha da maconha. A marcha da maconha é evidente que é uma incitação, uma apologia ao crime. Porque ainda que o artigo 28, da lei 11.343, não tenha uma restrição de liberdade, é um tipo penal sui generis, é crime. Sim. que não tem restrição de liberdade, é crime. Então, você fazer uma marcha da maconha, você, além de estar fazendo apologia ao artigo 28, você também faz, muitas vezes, a apologia ao artigo 33, que é o de tráfico. E aí, eles dizem que não se pode proibir uma manifestação como essa, que é liberdade de expressão, blá, 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 blá. Aí você vê, o momento que nós estamos vivendo em que as pessoas estão presas dentro de casa, sem trabalho, querendo voltar pra trabalhar, voltar suas vidas ao normal. Muitas pessoas querem fazer carreata, carreata, que não tem aglomeração. Carreata. Exatamente. Carreata, você mantém uma distância, cada um dentro do seu carro, fazer carreata pra poder estar protestando, pedindo a abertura do comércio, a abertura, o fim desse lockdown. E muitos tribunais, muitos acreditam que foram TJ, tem vários outros, acho que o STF até se posicionou que é proibido isso. É contrário a isso. Dizendo que você está violando medidas restritivas, ou seja, pra pedir uma maconha, pra traficar, pode, mas pedir pra voltar a trabalhar, você não pode. Não pode, exatamente. Então é uma discussão de totalitarismo, entendeu? E utilizando o aparato legal e judicial. É, não, exatamente. Essa promotora que eu falei pra você, inclusive, que acha que é a imperadora de Londrina, saiu essa semana no Estadão, me denunciou pro Ministério Público Federal, que por sua vez encaminhou pro Aras, por conta do nosso próprio privilegiado, porque eu estava na manifestação do dia 15 de março, me denunciou. Acontece assim, o salário dela é alto, só que a inteligência é baixa. Porque, mesmo que, tivesse algum problema legal, a decretação da calamidade pública foi no dia 20, ou seja, posterior à data das manifestações. Então, assim, é o que eu estou falando. Esse povo está se utilizando desse momento que nós estamos vivendo pra tentar impor a sua pauta, a sua agenda política. Agora, a OMS dizendo até que tem que legalizar o aborto, né? Aproveitar o momento pra legalizar o aborto. É muito bom você ter falado sobre isso. Eu vou pegar, primeiro pegar o gancho dessa promotora. Qual a nome dessa promotora? Doutora Suzana Lacerda. Doutora Suzana, eu sei que você é do MPF do Paraná, mas eu também... MP, estadual, estadual. Ah, é? Ah, não, pensei que era MPF. Esse MP é... Não, eu também convoquei aqui, mas aí não dá pra você fazer nada. Eu também convoquei aqui em Niterói, estive também lá, entendeu? Uma pena que você não possa fazer nada aqui, mas se tiver algum colega que quiser também mandar, porque realmente é totalmente descabido esse seu ativismo que está tentando utilizar. A gente vê ativismo judicial, ativismo ministerial. Exatamente. É. Infelizmente. Qual foi a outra situação que estava falando agora aqui? Que eu até me lembrei de comentar, cara. Porra. Do aborto. Você ia falar do aborto. Aborto. Irmão, a OMF, aí você vê, o Whitson, esses dias, ele falou o seguinte, ele deu uma cutucada no presidente Jair Bolsonaro e falou assim, todo chefe de executivo, toda autoridade que desrespeitar as determinações da OMS poderá responder no Tribunal Penal Internacional de Haia. Olha só o que ele falou. É engraçado, porque a OMS não manda nada, gente. A OMS é um organismo multilateral que é da ONU, a ONU é como se fosse um corpo e aí tem seus braços. Aí tem o OMC, Organização Mundial do Comércio, tem o OMS, tem de tudo. Organização Mundial do Turismo. O OMS é um dos braços da ONU, ou seja, um órgão multilateral que a gente sempre frisa que é globalista, que tem de tames autoritários, homogêneos para toda a população, ignorando que nós temos diferenças geográficas, culturais, questões que não podem ser tratadas dessa forma unilateral como ela vem fazendo e que não é uma questão, digamos, legal, são orientações. E o Witzel falou que quem não seguisse poderia ser preso e tal. Aí você vê, a Organização Mundial de Saúde semana passada determinou como um serviço essencial no tempo de pandemia o aborto. Então, vamos fazer o quê? Vamos ter que... Então, agora, nesse momento no Brasil temos que aceitar a porra do aborto porque senão nós vamos ser penalizados no Tribunal Penal Internacional de Aia, você vê como é que esses cidadãos, como o senhor Wilson Witzel, Dória, que eles estão num afã tão grande de querer destruir o governo, se agarrando nesse órgão multilateral que é a ONU, composto por burocratas internacionais de quais nós nem sabemos quem são, muitos deles, pegando essa informação de que as informações que eles ditam têm que ser obedecidas por nós, que muitas questões contrariam até mesmo a nossa legislação, nossa legislação interna, condicional, como essa questão do aborto. É, exatamente. Então, assim, eu já estou por aqui, já estou de saco cheio dessa merda, dessa OMS, entendeu? Né, esse negócio, daí o pessoal fica falando, ah, mas vocês estão defendendo que todo mundo vai para as outras, vocês são irresponsáveis. Não, ninguém está defendendo isso, não, eu estou defendendo o seguinte, tem que reabrir o comércio, sim, com todo o cuidado do mundo, todo mundo coloca máscara, álcool gel na mão, como já está sendo feito nos mercados. Os mercados estão abertos aí, Jordi? Aqui está aberto o mercado, farmácia, por que o resto do comércio não pode ficar aberto sobre os mesmos critérios que os mercados estão fazendo? Né, então é isso que eu defendo. Já deu, já encheu o saco esse negócio. A economia do país, já já, já já não, já está em frangalho, a gente precisa reagir. Com certeza, com certeza, irmão. E eu acho assim que a gente vai ser fortalecido, irmão. Eu falei esses dias com, ontem com o Major Vitor Hugo, que eu achava assim que tudo isso que tem acontecido aí tem sido feito para poder estar atacando o governo, fazendo com que a gente tenha cada vez mais desgaste, gastos financeiros, mas Jair Bolsonaro sempre saiu vitorioso de todas as cruzadas que ele se colocou na vida. Ele era um deputado de baixo clero que venceu tudo e todos. Venceu a mídia que sempre o atacou, venceu a exclusão, isolamento que o Congresso Nacional impunha a ele por ele ser alguém politicamente incorreto, venceu uma eleição tomando uma facada e sem ter recursos. Eu tenho certeza que... saímos fortalecidos porque o que não nos mata nos fortalece e até já vi gente falando assim, né? Ah, meu irmão, esquece isso, vocês, o governo Bolsonaro já acabou, desista, vai, saia, pula desse barco. Olha, eu tenho certeza que o governo Bolsonaro vai sair muito fortalecido de tudo isso. Vai sair fortalecido, nós vamos ser reeleitos, vamos conseguir promover a mudança que o Brasil necessita. E é isso porque... É por isso que estão tentando atacar tanto o governo, porque eles percebem que é o ponto de inflexão, é um momento que eles estão resistindo às mudanças e que nós vamos conseguir implementar. Ainda que, ainda que o governo Bolsonaro estivesse afundando, eu afundaria junto com muita tranquilidade porque... É isso aí. Não vendo meus valores, não vendo o meu caráter, sou leal ao presidente, ao projeto Bolsonaro e ao Brasil. Exatamente isso. Se posicionar ao lado do Bolsonaro é se posicionar ao lado do Brasil, Jordi. É a última oportunidade que a gente tem de mudar esse país. É a última oportunidade, não tem outra oportunidade, não. Eu fico, assim, com uma raiva quando eu vejo, por exemplo, João Dória, Witzel, porque esse povo usou o nome do Bolsonaro para se eleger e agora eles viram as costas. Fizeram isso, inclusive, em nome de um projeto pessoal de poder, que eles querem concorrer à eleição em 2022. fizeram, aliás, igualzinho os deputados do PSL, que ficaram lá junto com o presidente Bivar, presidente do partido, deputado federal Bivar, trocaram Bolsonaro por dinheiro, por fundo partidário e fundo eleitoral, porque na prática é isso. Eles viraram, apunhalaram o presidente Jair Bolsonaro pelas costas. Então, assim, a última oportunidade que nós temos de mudar o Brasil é Bolsonaro e é a última mesmo. Então, eu estou junto com você, estou junto com o Bolsonaro e é isso. Com certeza, irmão, com certeza. Irmão, a gente está caminhando para o fim aqui, falta cinco minutos, eu acho que já vai encerrar, na verdade, faltam três minutos. Vamos para as nossas considerações finais e eu quero te agradecer imensamente por estar fazendo essa live. Quando eu falo que estou com saudade é sacanagem não, é porque, meu irmão, você sabe que eu sou seu amigo pra caramba, nós somos parceiros demais no Congresso, tenho muitos parceiros. Não de hoje, de muito tempo atrás, né, Jordi? Com certeza, desde a época de vereador, a gente tem uma carreira que caminhou junto, temos uma experiência muito parecida e eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente bater esse papo e pedir que os meus seguidores, já que não seguem, eu tenho certeza que a maioria já segue, sigam aí Felipe Barros que é um cara que é sensacional, faz um trabalho magnífico e tem muito a acrescentar e agregar o Brasil, eu tenho certeza, cara, você tem um futuro promissor, irmão, tamo junto, valeu? Tamo junto, você sabe que, assim, o meu carinho, o meu amor hétero por você são enormes, a gente é amigo não só de hoje, né, Jordi, da época que você era vereador lá em Niterói, eu vereador aqui em Londrina, a gente sempre com as mesmas pautas, na defesa da guarda municipal, o pessoal da contra-ideologia de gênero, né, então, um grande abraço pra você, meu irmão, obrigado por ter me convidado, tô à sua disposição, também tô com saudade, quero aproveitar aqui, viu, Jordi, mandar um abraço pra Rubenita Lessa, nossa amiga lá do Piauí, pré-candidata à vereadora lá, né, nossa parceira de trincheiras aí, e também pro nosso amigo, que nós já fomos várias vezes, Vinícius Ferraz, do Parlatório Livre, já tá na hora do Parlatório Livre voltar a organizar os eventos aí, valeu, meu irmão, obrigado, tamo junto, e obrigado a todo mundo que aqui ficou acompanhando o nosso bate-papo. Valeu, valeu, irmão, valeu, pessoal, tamo junto, sigam aí Felipe Barra, e feliz Páscoa pra todos nós, valeu, pessoal. Valeu.